E aí rapaziadinha do canal, beleza? Estamos com nós aqui rapaziada Domingão, daqui umas seis e meia da manhã, sete horas Não sei que hora que eu vou postar o vídeo Mas agora que eu estou gravando aqui não é nem sete horas ainda E é o seguinte Bora lá, ver se não é lixo aqui do Vira Brequinha Depois não é pra uma bronzinha pra ir até Santarém pelo menos Chega lá, né, vê o que que faz Entendeu? É Peguei ali Vou ter uma lixa aqui, o cara me arrumou ontem Vou dar o talento inicial nele agora Talvez depois tenha que Tem que pegar uma lixinha mais fina Pra dar um talentinho mais Mais certo Mas pelo menos por enquanto Pra ir adiantando, né, domingo Não pode ficar parado, tem que aproveitar aqui Aí eu vou correr uma lixa lá E ver se eu consigo ir até Santarém pelo menos Entendeu? Tô me sentindo num filme, cara Tô me sentindo nas histórias dos colegas Que contavam antigamente O Cezinha Cateto mesmo aí Contava que Caminhão enguiçava e ele tinha cabeçote debaixo do banco Tinha isso, tinha aquilo Arrumava e fazia Lixava e acontecia Teve uma vez ele contou Disse que ele fez uma situação dessa aqui No meio da estrada e tal Mais ou menos parecido com isso aqui Mas num 180 Num motor original mesmo Aí eu tô aqui Eu tô pensando a mesma coisa Dentro da cidade Dentro da cidade Não acha um mecânico pra vir aqui mexer pra mim Nem que eu quisesse arrancar Falar assim Não, eu tenho tempo Eu vou arrancar esse virabuequim E vou mandar fazer Não tinha quem mexesse Não tinha Entendeu? Só lá por terça Ou quarta-feira Pra começar a mexer Entendeu? Começar a mexer E daí vai arrancar O virabuequim desse Montava uma semana Entendeu? Então é foda Complicado Aí eu vou agilizar ali Ver se eu consigo Fazer ele andar Porque É o seguinte Essa bronzinha Que tá batida ali Essa bronzinha Não gastou ontem Da hora que eu vim ali Estragado até aqui Ela já havia dando folga Já havia dando folga Até que ela chegou O ponto de virar Entendeu? Então se eu montar ali Se eu der um talentinho Que fique mais ou menos Nem que ela fique Com uma folga Entendeu? Nem que ela fique Com um pouco de folga Mas pelo menos Eu vou conseguir andar E os mil km Pra chegar lá em Santarim Daí lá eu arranco E vejo o que eu faço Lá eu tô vazio Aí eu vou ver Se eu tiro Se eu tiro o virabuequim fora E mando dar uma bronida nele Dar uma limpada nele Entendeu? Aí eu vejo O que eu vou inventar lá Tirar o virabuequim Ali por baixo Ali É complicado Fazer isso na estrada Depende de muita ferramenta Depende de um lugar preparado Entendeu? Tem que ter um chão Pra colocar o macaco Tem que tirar o câmbio Vai ter que tirar o câmbio Tirar a embreagem Tirar volante Vai ter que arrancar a frente ali Arrancar radiador Arrancar travessa Entendeu? Arrancar polia Tem que tirar tudo a frente ali Tirar por tudo Daí fica complicado Pra fazer aqui Aqui não tem nem como Pra comprar um macaco ali Pra poder Um carrinho Pra poder tirar o câmbio Eu vou fazer isso aí E ver o que acontece Pra você chegar pelo menos lá Vou mostrar pra vocês Mais ou menos O que vai ser feito ali Aqui ó Pra mostrar pra vocês Mais ou menos Como vai ser feito Lá no virabuequim Tá vendo? Vou passar a cinta assim Enrolar A gente enrola aqui Com o meu braço Como se fosse o virabuequim Como se fosse o lugar Onde a biela trabalha lá Aí eu vou pegar Enrolar A lixa em volta Lá do lugar Enrolar a cinta assim Dá uma passada nela assim Tá muito de perto Dá uma passada nela assim Entendeu? Aí joga um óleo Disney Na lixa ali Pra rodar legal E pega numa ponta E vai puxando Entendeu? Vai puxando E pra movimentar A lixa mais fácil E ver o que a gente consegue fazer Isso aí vai Metade do dia Só com a mão na lixa Ele vai as três horas De lixada nesse trem Pra poder ver se fica bom E é um serviço Pra poder ir embora Né? Já vi gente fazer Esse tipo de serviço aí E o motor rodar Né? Até Só que eu Como eu não sei fazer Nunca fiz Serviço Que Não sei como é Que vai ficar Então eu quero fazer Se eu conseguir Até Santarém Pra mim já tá louco de bom Entendeu? Mas tô aqui Só pra você ver Como é que é A situação da gente Tem hora Ó Eu falei pra vocês Que eu tava me vendo Naquela situação Do Pialau Olha Aqui é todo aqui Na frente Na frente da oficina Ali é uma oficina Aqui onde eu tô sentado É outra Só que o rapaz Não mexe mais com o motor Igual o Devonil Lá da DVJ Só mexe com Com mola Freio Essas coisas Entendeu? Esse cara aqui Mexe com o motor Câmbio Só que ele não quis Nem pensou Em olhar o serviço Tipo assim Nunca Ele não tem tempo E pra fazer desse jeito Aí ele já não Não tava muito afim Ele queria tirar Vira brequinha fora Falei Fera Se você faz esse rápido Pra mim Eu tirava Mas vocês não fazem Vocês demoram uma semana Pra fazer Como é que eu vou arrancar A carga do homem Assim Eu tenho que passar Essa carga Daí eu tô lascado O dinheiro que eu tô no bolso Que vai sobrar Dessa carga É o dinheiro que eu vou arrumar O caminhão Entendeu? Então eu não posso Nem pensar em devolver Essa carga pro cara Senão eu tô fudido Passar pra outro caminhão Entendeu? Então a gente vai ver O que acontece aí Se agiliza as coisas aqui E vamos ver Né? Falei pro cara Então eu vou tentar Fazer isso aí Mas olha pra vocês Vê Sabe Piazado Eu tava ali Né? Os comentários destacados Que aparecem Como eu falo Alguns aí aparecem Rapaz Tem gente muito idiota Eu não gosto De tá falando de política Mas tem uns certos comentários Que os caras fazem Que pelo amor de Deus Eu vou bloqueando todo mundo Eu vou bloquear esses caras Tudo Não tem paciência não É gente muito idiota Demais O cara veio falar ali No comentário É faz a arminha Agora que resolve Gente Que o cara descendo a cabeça Sabe o que ele acha Que tudo que acontece No país é culpa do Bolsonaro? É culpa de governo Cara? Rapaz Cês tem muito Cês tem muito que crescer ainda Cês tem muito que crescer ainda Puta que laberda O cara pra começo de conversa O cara pelo jeito Que ele me critica Nos vídeos Eu vi cinco comentários dele Todos os cinco Que era criticando Era metendo pau em mim Eu não entendo Deve gostar demais de mim Aliás Deveria não gostar Mas assiste todos os meus vídeos Pelo jeito Entendeu? Eu não entendo essas pessoas Não entendo não E aí só vai lá Pra criticar Só vai lá Pra ficar enchendo o saco Véi Cês tão por fora comigo Véi E falando de política Cara Eu acho o seguinte Eu tenho que trabalhar Não é? Não é governo Que me sustenta não Se você era um cara Que andava chupando Na tenta do PT Ou chupando Na tenta de alguém Véi Problema é você irmão Eu tô de boa Eu toda a vida Trabalhei pra comer Cê entendeu? Pra mim lógico A sessão do governo Tá complicada Da economia Tá complicada Tá Só que não vem botar A culpa em presidente não Véi Porque ele avisou Certo? Ele avisou Vamos cuidar da economia Vamos cuidar da economia Não Vamos cuidar da doença A economia A gente cuida depois Aí ó É hora de cuidar Agora a culpa é dele Ó Eu vou comentar Pra fazer um negócio Bem engraçado De quem quer Ficar apontando a culpa Nos outros Um tempo atrás Aí um colega meu Falou assim pra mim É Agora que chegou ano política Aí o Bolsonaro Tá mandando liberar tudo Tá mandando abrir tudo Eu olhei pro cara Falei Mas que dia que ele mandou fechar É Porque era fechado Isso era fechado Daquilo Mas nunca foi ele Ele desde o começo Falou Que era pra manter aberto Que era pra deixar O povo trabalhar Agora vocês vai E aí que eu falo O que que é o contra Um negócio Nada a ver Ele tá botando a culpa no cara Quem tá fazendo isso De agora Na política Vamos liberar tudo É justamente Era contra ele Que é o Dória Esses governadores de estado Aí Eu não sei nem o nome Desse povo Aí não A culpa é do fulano Ele mandou fechar E agora ele mandou liberar Pra vocês verem Como é que funciona Eles fazem isso Porque eles sabem Que o povo mais humilde Que o povo mais simples Quem não estuda E quem é cabeça dura Acho que tudo é culpa do presidente Entendeu Isso é Sky É o melhor presidente do mundo Não é Tem É Mas eu não creio Que tudo Essa prafernaia Que tá acontecendo Hoje é culpa dele não Entendeu Se o parlamento Parasse pegar no pé dele Se o STF Deixasse o cara Fazer alguma coisa Se o Os deputados Deixasse o cara Fazer alguma coisa Não tava ruim Desse jeito pra nós não Quem tá deixando Desse jeito ruim pra nós É STF Que tá soltando Vagabundo E fazendo Essas palhaçadas E esse parlamento Porque tudo que é Pra passar de bom Os deputados Tudo que é pra passar de bom Pro país Gravar e tesoura Entendeu Aí depois o negro Vê os trouxas Que ele quer botar Pro presidente Ah rapaz Não tem paciência não Não tem paciência não Quem quiser deixar de me seguir Pelas minhas ideias Porque eu sou Eu voto Por Bolsonaro Quer deixar de me seguir Não gosta dos meus vídeos Fica à vontade Fica à vontade Eu não Eu não vou ser falso E ficar pisando em ovos Aqui pra agradar ninguém não Vocês não me conhecem Não é assim que funciona comigo não Beleza Aqui a autenticidade é 100% Patrão Beleza B衣 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 Obrigado.